Oi! É você! Isso aí! Que valeu! Existem tantas coisas para fazer. Eu quero dar um abraço. Obrigado! Saúde, educação, casa para morar. Me lembraram daquela asfalto de Grande Rio. Parabéns por você que ganhou meu voto mais ainda e você é cooperativista. Nós somos cooperativistas. Colher com emoção Cantar com toda a força Que vem do coração Eu sou dessa terra Sou desse Você é bem-se que foi vereador, Dias. Oh, que beleza! Todas as eleições. Eu sou dessa terra Sou desse lugar Sou Álvaro Dias Eu sou Paraná Sou Paraná Eu sou da terra Eu sou da terra Eu sou da terra Eu sou da terra